Música Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos te dá a tua paz Acredito na cruz de Cristo Que é a morte em quem vencer Acredito em Deus o Pai Porque é a vida em quem vencer Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai Que nossa fé não seja o ícone Apenas obras de enganço Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Acredito em Jesus Cristo Deus te dá volta atrás, acredito na cruz de Cristo, que a morte me venceu, acredito e respeito, que a vida me importará. Deus te o encontrou, acredito na cruz de Cristo, que a morte me venceu, acredito e respeito, que a vida me venceu, acredito e respeito na cruz de Cristo. Deus te o encontrou, acredito e respeito na cruz de Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá volta atrás, acredito na cruz de Cristo. Deus te o encontrou, acredito na cruz de Cristo, que a morte me venceu, acredito e respeito na cruz de Cristo. Deus te o encontrou, acredito e respeito na cruz de Cristo. Amém!